Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria agradecer a audiência e a preferência que vocês dão à TV Nazaré, como toda a programação da TV Nazaré, mas também aqui o programa Diálogo Aberto. É uma grande alegria passar essa hora juntos, conversando do tema que eu tenho certeza que você acompanha, gosta, me encontro com as pessoas e vejo como as pessoas ficam contentes por esse programa. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o terceiro setor. Se fala muito do terceiro setor, mas talvez nem todo mundo saiba o que é ele, quem é que faz parte dele, quais são as associações, as ONGs, o que é realmente o terceiro setor. Nós queremos aprofundar, agora aproveitar que eles vão fazer um seminário aqui, o segundo seminário do terceiro setor aqui no estado do Pará, aqui em Belém. Nós aproveitamos a oportunidade para chamar o promotor de justiça Sávio Rui Bravo, que ele é titular da Promotoria de Justiça de Tutela de Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público, justamente para a gente entender melhor o terceiro setor, mas também como é feita essa fiscalização dessas empresas, dessas organizações, dessas ONGs, dessas fundações. Qual é o trabalho que tem sido feito? Existe o estatuto do terceiro setor. O que é esse estatuto? Enfim, nós vamos conversar sobre tudo isso no programa de hoje. É uma alegria receber o doutor Sávio para a gente conversar de um assunto que tem a ver com a sociedade civil, com a organização da sociedade civil. Porque muitas vezes se fala do primeiro setor, que é o estado, o segundo setor, que é as atividades lucrativas, e o terceiro setor se fala muito, mas talvez as pessoas não tenham as ideias bem claras. Então, é uma oportunidade boa essa do senhor estar aqui com a gente. Bem-vindo. Inicialmente, eu quero dizer boa tarde a todos os telespectadores da Fundação Nazaré, da TV Nazaré. É uma alegria muito grande estar aqui com você, Eduardo, e principalmente para falar de um tema tão importante, que às vezes as pessoas nem têm o verdadeiro significado de como isso está diretamente ligado na sua vida, na saúde, na educação, na segurança pública, no turismo. Tudo isso é objeto do terceiro setor, é objeto do exercício das atividades daquelas entidades que prestam serviço ao terceiro setor. E é importante que a população, cada cidadão saiba realmente o que é isso, para acompanhar e transformar, não é verdade? Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta sobre o que é o terceiro setor, isso é uma divisão econômica das atividades humanas. Então, convencionou-se chamar o primeiro setor atividade do estado. Tudo aquilo que pertence ao aparato estatal, que é o estado em tese, ele deve cuidar de todos nós, ele deve oferecer aquele serviço de primeira necessidade e todas as ramificações dos direitos sociais. Então, tudo aquilo que for do aparato estatal é o primeiro setor. Isso implica também o poder executivo, legislativo e judicial. Exatamente. Tudo aquilo da administração pública como o todo, dentro daquela divisão clássica de poder, todos estão dentro do primeiro setor. Como falei, isso é um conceito mais da economia, essa divisão, mas é muito bom para a gente que se possa individualizar e entender. O segundo setor, ele se localiza no segundo setor, aquelas atividades não governamentais, mais especificamente aquelas atividades econômicas, que produzem uma atividade econômica forte, que tem um lucro nas suas atividades. E justamente fica um vácuo. Quem quer servir ao estado, mas também não tem essa atividade lucrativa. Aí se iniciou o terceiro setor, que é composto daquelas entidades privadas no seu nascedor, mas desenvolvem uma atividade pública na sua finalidade. E dentro daquela dinâmica de conceito do estado, hoje sabemos nós que o estado, ele é insuficiente para arcar com todas as responsabilidades que ele tem para conosco. Então ele precisa, sim, primeiro é uma questão de necessidade, da parceria da sociedade civil organizada, para que junto com ele desenvolvam e executem aquelas políticas públicas tão necessárias para todos nós. E aí fica todo o terceiro setor. E dentro dessa classificação, nós ainda temos uma subclassificação. Entidades do terceiro setor, quem são? São todas aquelas atividades que não pertencem ao estado e não têm fins lucrativos. Quem é que trabalha junto com o estado? Aí são a questão da formalização. Sim. Que já são as associações de interesse social e as fundações privadas. Sim. Talvez isso aí é interessante também para quem está nos acompanhando. Desses exemplos concretos, dessas entidades que fazem parte do terceiro setor. Por exemplo, concretamente, as associações ou as fundações ou as ONGs. Eu queria que você desse alguns exemplos concretos do dia a dia, que as pessoas possam entender melhor esse terceiro setor, como é atuado, né? Que tipo de organização... É. Dentro dessa sistemática, você tem reconhecidamente como formalmente e legalmente constituída as fundações privadas e as associações de interesse social. O que é que tem em comum entre as duas? Ambas desenvolvem um trabalho para a sociedade nas suas mais variadas matizes, nos seus mais variados aspectos, quer na área de saúde, educação, segurança, meio ambiente, cultura, turismo. Então, essas entidades, tanto uma fundação privada, como é o caso aqui da Fundação Nazaré, como uma associação, elas têm que ter... Em tese não, elas têm que ter uma atividade de interesse social na sua finalidade. O que vai distinguir uma da outra é em relação ao patrimônio. Uma fundação, ela, para se autogerir, ela tem que ter uma garantia patrimonial, um patrimônio considerável que garanta que ela execute aquelas atividades do seu estatuto. Então, por exemplo, a Fundação Nazaré, ela tem um patrimônio avaliado economicamente. Em tese, esse patrimônio é o que sustenta e o que vai dar garantia para que ela continue a existir. Já numa associação, na configuração desta associação, eu não preciso provar um patrimônio. Basta, basta que eu tenha uma boa vontade coletiva dos associados, tá? Dos associados de desenvolver um trabalho para a sociedade na área de saúde e tudo mais. Como, posso dar o exemplo aqui, da Aval, que é uma associação do voluntariado do apoio ao doente ecológico. Então, eles são fundações? Não. Por quê? Porque para a constituição deles não foi necessário um capital. Eles optaram em ser a associação. Então, eles têm o patrimônio maior deles, não é aquele que eu possa considerar economicamente, mas sim a vontade de se fazer solidário para o outro. De fazer alguma coisa, sim, solidário. Ao contrário da fundação, vamos tomar um exemplo aqui da nossa casa, a Fundação Nazaré, onde a Arquidiocese de Belém doou para a fundação, na verdade ela doa para a coletividade, um determinado bem e esse bem é que serve de lastro, de aval, para que todas as atividades da fundação sejam garantidas, tá? E a partir do momento que você faz essa doação numa fundação, o bem é da coletividade, tá? Ele não doou para a fundação, a fundação representa uma sociedade. E a finalidade da fundação Nazaré é desenvolver essa evangelização, que é um caráter de interesse público através do evangelho, dentro de uma linha religiosa. E isso é de interesse social, sim. Então, as diferenças basicamente são mais essas. E isso é importante. Mesmo sendo diferente, todas elas fazem parte do terceiro setor. Exatamente. E tem crescido, né? A que o senhor deve esse crescimento hoje tão grande, essa sensibilização, vamos dizer, da sociedade para que nasçam tantas manifestações ou tantas atividades ligadas ao terceiro setor? É, porque hoje nós estamos vivendo uma... Eu sempre analiso que nós estamos vivendo uma curva da cidadania. Nós estamos dando uma curva na grande estrada difícil da cidadania, né? Então, hoje o povo brasileiro, ele já está no início de um processo de maturidade, que ele quer saber por que eu não tenho saúde, por que eu não tenho segurança. Onde é que está sendo feito esses investimentos todos? Então, há uma vontade muito grande dessa participação da sociedade civil na execução desses projetos. Só que, o que é que o resultado de junho do ano passado, aquelas grandes manifestações nos deram? Eu não posso, eu estava na rua, você estava na rua, nós temos que protestar, mas nós temos que fazer isso de forma organizada. Nós temos que cumprir o nosso ordenamento legal, tá? Então, a nossa Constituição, Eduardo, ela é muito generosa em razão dessa participação da sociedade. Eu não tenho dúvida, infelizmente acredito que não vai ser para os meus olhos, tá? Mas daqui a um determinado tempo considerado na história, não vou aqui estimar, mas nós vamos avançar num grau evolutivo de processo civilizatório, onde, por exemplo, não vai mais ser necessário ter um promotor de fundações para fiscalizar. A própria sociedade civil, como acontece em outras sociedades americanas, por exemplo, ela já é responsável por essa fiscalização. Um exemplo bem prático para o nosso telespectador entender é que, nos Estados Unidos, a figura do promotor de justiça, ele só é promotor criminal, tá? Ele só atua realmente no crime. Por quê? O direito do consumidor, o direito do meio ambiente, ele é desenvolvido por essas entidades. Entidades. E por um papel que cada cidadão organizado, né? Realiza. Como construir isso? A experiência americana do money for money, nesse aspecto, ela foi positiva. Por quê? Porque eu digo isso. A filantropia, o terceiro setor, nasceu nos Estados Unidos, essa conceituação toda. Então, se você tiver o americano que tem uma fortuna, tá? Se ele quiser passar para o filho dele essa fortuna, ele vai pagar um imposto muito alto. Já se ele criar uma fundação, ou uma associação, ou um sindicato, para o filho administrar, o imposto é mais baixo. Por isso que eu digo, no money for money, então vai se desenvolvendo também esse aspecto de solidariedade. Então, nós ainda, primeiro, nós temos que ter essa consciência, né? Ter essa grande consciência da nossa posição. No sul e sudeste, o terceiro setor, ele está mais desenvolvido até pelo próprio desenvolvimento econômico. No norte e no nordeste, nós temos várias discrepâncias, aonde, muitas das vezes, o terceiro setor, ele é usado por pessoas mal intencionadas, que só completam das isenções e imunidades que essas entidades recebem para praticar solidariedade, e acabam fazendo muitos malfeitos, muitas atitudes de corrupção. Aí entra o trabalho de fiscalização do Ministério Público. A gente vai conversar mais tarde sobre isso. Eu queria saber o seguinte, uma entidade que é do terceiro setor, que tipo de pergunta ou que tipo de conscientização ela deve ter para saber que ela está realmente cumprindo o seu papel? Qual deveria ser a preocupação dessa associação, dessa ONG, dessa fundação? Que prioridades ela deveria ter para saber assim? Eu me faço essas perguntas, me questiono sobre isso. Se eu estou realizando bem isso, eu estou atingindo o objetivo, estou realizando o meu papel. Essa é uma boa pergunta que você fez, porque muitas das vezes a gente vê, e isso é todos os dias, Eduardo, a gente vê pessoas bem intencionadas, mas sem o conhecimento necessário, sem o conhecimento básico para alavancar aquela prestação de serviço. Então eu sempre digo, são pessoas apaixonadas pelo que fazem. Pessoas, e você conhece muitas aqui, pessoas que são verdadeiras baluartes, que são amorosas em relação ao próximo, mas falta uma base legal. Não adianta você ter uma entidade se você não conhecer a contabilidade específica do terceiro setor. Você vai ter que ter um profissional específico para isso. Então, não adianta você ter o profissional de contabilidade, porque hoje, inclusive nós estamos com convênios com o CRC, porque a contabilidade do terceiro setor é uma contabilidade própria, não é uma contabilidade feijão com arroz, não é aquela contabilidade que o seu contador de pessoa física faz todos os anos para você. Isso é importante, né? Sabe que é uma coisa mais complexa, né? Muito mais complexa, tá? E também, da mesma forma, o profissional de direito. Existe todo um direito do terceiro setor, direito social do terceiro setor, que está em franco desenvolvimento. Então, é necessário em que a entidade que já esteja aberta, ela tenha essa preocupação. Principalmente agora, diante de uma exigência maior de transparência. Você não vai bater lá na porta do BNDES para conseguir um empréstimo para financiar um programa, um programa social, se você não tiver essa parte formal toda regularizada, tá? E aí, nós encontramos as grandes dificuldades. Mas isso também é explicado porque a filantropia, ela começou também lá atrás com as entidades religiosas. Religiosas, né? Então, às vezes, eu sempre converso com padres, com pastores, com líderes religiosos e dizem assim, olha, a divulgação do seu crédito, tudo bem, mas aqui no seu estatuto está que você desempenha uma função social. A área de educação, por exemplo. Então, uma coisa não pode se confundir com a outra. Então, você tem que ter o conhecimento necessário. Quer dizer, o conhecimento teórico também, prático, claro, mas teórico para saber, não é? O que é que você vai poder fazer? Vou te dar um exemplo concreto. Você tem que conhecer, dentro de uma visão mercadológica, qual é o peso da sua atividade que você propõe a fazer dentro do mercado. Por exemplo, o trabalho da Aval. Esse é um trabalho com adultos, com doentes oncológicos e com crianças. Então, isso tem um apelo social muito grande, tá? Isso tem um apelo social muito grande. Você pode ter uma facilidade de captação de recursos, tá? Porque são crianças. Tem a Associação Colorindo a Vida também, que trabalha com isso. A gente conhece essas associações. Associações, né? Agora, dependendo também das suas finalidades que você tem, por exemplo, eu tenho entidades que trabalham com ex-presidiários, com egressos do sistema penal. Elas têm muita dificuldade de se manter, né? Porque já é um produto que não tem, que dentro de uma, não que seja que ele seja um produto, mas dentro de uma finalidade que não é muito bem vista, ou por preconceito, ou por falta de conhecimento, né? Então, ela vai ter mais dificuldade em arrumar recursos para se manter. Então, isso tudo tem que ser bem pensado, tá? Por isso que na criação de uma entidade dessa, de uma organização ligada ao terceiro setor, a pessoa deve se organizar, deve fazer um planejamento. Exatamente. Eu sempre digo o seguinte, você tem que entender que quando você cria uma pessoa jurídica, você está parindo um filho. Você está parindo algo que vai te acompanhar por muito tempo. Como pessoa física, ela vai ter uma certidão de nascimento, que é o CNPJ. Para você extinguir, e você vai ter que alimentar essa criança, tá? Você vai ter que dar uma série. Não pode fazer de forma improvisada. Não, não, não. E eu digo sempre, quanto foque nas suas finalidades. É um exemplo engraçado, mas é verdade. Eu já tive caso de alguém que queria abrir uma fundação e colocou lá 50 finalidades. É como se ela tivesse 50 filhos. Acabei de dizer que a fundação, ela precisa de um patrimônio que se... Para servir de lastro para aquela entidade. E me chamou a atenção, é que ele colocou lá na última finalidade, pesquisa aeroespacial. Pô, esse é orçamento de NASA para fazer essa... Para executar um programa mesmo. Executar esse programa. Eu perguntei, mas vem cá, meu amigo, como é que você me mostra a sua capacidade financeira, né? Não, doutor. Aí é o seguinte, é que eu sou adepto da ufologia, com todo o respeito, né? Da ufologia. E os meus irmãos extraterrestres vão me ceder uma liga metálica inexistente na crosta terrestre. E essa liga é mais forte, mais poderosa que o aço. Eu vou patentear isso, eu vou patentear isso. Vou entrar em contatos com eles, eu vou patentear e vou provar que eu tenho dinheiro para fazer isso. Aí eu peguei e disse, tudo bem, você vai lá, fala com essas pessoas. Com esses seres, tá? E depois volta aqui para a gente finalizar esse procedimento. Isso já faz quatro anos, até hoje não voltou, né? Não voltou, não encontrou. Com essa a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar a conversa sobre o terceiro setor. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre o terceiro setor. O nosso convidado é o promotor de justiça Sávio Rui Bravo. Nós estamos falando, no primeiro bloco, vocês acompanharam um pouquinho o que é o terceiro setor e como ele se divide. Mas, por exemplo, no terceiro setor, doutor Sávio, existem associações, fundações, ONGs, entidades filantrópicas, enfim, tudo isso que faz parte desse terceiro setor, que é um setor que se organiza também. Mas nem sempre a gente sabe muito bem a finalidade de cada um, a distribuição, o papel de cada um, que cada um a representa. Eu queria que o senhor desse brevemente, assim, para a gente entender melhor. Certo. O nosso Código Civil, lá no seu artigo 44, ele identifica quais são as pessoas jurídicas de direito privado. Então, você tem seis tipos de pessoas jurídicas lá. Você tem as associações, você tem as fundações privadas, porque a fundação pública é criada por lei, você tem as sociedades empresariais, você tem os partidos políticos, vejam só, o partido político ele é, ele faz parte do terceiro setor, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Por isso que eles recebem verbo. Você tem as organizações religiosas, tá? E você tem, por último, agora, numa alteração legal, você tem mais as chamadas empresa individual de responsabilidade limitada, que são as EIRELs. O que seria mais para entender o entendimento mais fácil? Seria uma sociedade de uma pessoa só, né? Para fomentar mais a produtividade é aquele que tem incentivos fiscais. Então, na sua pergunta, são essas seis pessoas jurídicas de direito privado, tá? Em relação, tudo isso em tese faz parte, no sentido amplo, do terceiro setor, porque são entidades que não têm fins lucrativos, com exceção das sociedades empresariais e das EIRELs, mas estão ali, circulando no terceiro setor. Formalmente, quem é que pode fazer essas atividades? São as associações de interesse social, tá? Porque existem associações que não são de interesse social. Nós vamos dar um exemplo. As associações dos membros do Ministério Público, a ANPEP. Certo. A ANPEP é uma entidade classista. Quer dizer, essas entidades classistas não são de interesse social. Não são de interesse social. Estão ligadas àquele grupo. Mas fazem parte do terceiro setor, no sentido amplo. Mas, para efeito de percepção de verbas públicas, entendemos que elas não podem receber recursos públicos para desenvolver trabalho social. Por quê? Porque as atividades dessas entidades de interesse social, elas se revestem para a sociedade. Enquanto que as atividades de uma associação de interesse classista se reverte tão somente para os próprios associados, tá? Então... É uma coisa limitada, né? Limitada. Geralmente, quem trabalha com o terceiro setor e quer trabalhar, elas têm uma associação de interesse social. A fundação privada, pela sua própria essência, ela já é de interesse social. Mas uma associação, ela pode escolher entre ser classista e ser de interesse social. Sei. Interessante. Agora, essa política, dentro dessas várias realidades, como é a política pública de repartição? Você falou que existe essa repartição, né? De, vamos dizer, dos recursos públicos. Como é feito isso? Quais são os critérios para uma pessoa, para uma associação dessa, ou para uma entidade do terceiro setor, receber esse recurso público? E como é que ele apresenta, como é que ele mostra que está, como é que eu posso dizer, atuando aquilo que ele devia atuar, justamente esse trabalho de fiscalização, como é que é feito a partir dessa entidade? Primeira coisa que nós temos que deixar claro, dentro do início da nossa conversa, o Estado, ele é o principal patrocinador dessas entidades. Porque ele está delegando uma obrigação, que é inerente às suas atividades constitucionais, para que seja feita por outras pessoas. Nesse caso, são as pessoas jurídicas que têm essa finalidade. Então, a primeira coisa que a gente tem, essa pergunta é excelente, porque é o âmago do nosso seminário, que a gente vai falar mais tarde sobre isso. Então, o Estado, ele tem sim que financiar essas entidades. Ele tem sim que financiar essas entidades. Como ele vai financiar isso, que é a política pública de repartição desses recursos? Então, nós temos que fazer uma divisão. Antes, até o dia 30 de outubro deste ano, eu te digo que o Estado, o Estado aqui no sentido mais amplo da palavra, no sentido político da coisa, envolvendo Estado, União e Município, ele não tem, não tinha nenhum critério, o critério que se prevalecer é o critério político. Isso nós temos que falar às claras. O telespectador, ele sabe disso. Quantos malfeitos foram realizados através da utilização das chamadas ONGs de fachada? O Pará, infelizmente... São recursos públicos que são desviados. São recursos públicos que são muito desviados. Então, a primeira coisa que nós temos que organizar é qual é a... Tem que ser claro, a partir do dia 30 de outubro, o Estado e o município, ele vai ter que dizer para a sociedade, olha, a minha política pública para a repartição desses recursos públicos vai ser esta. Eu quero investir na saúde, eu quero investir na educação, ele vai ter que fazer o chamado... O chamado... É termo de colaboração. O Estado... A nova lei usa esse termo. O Estado vai dizer, eu quero... Eu vou ter dois tipos de fontes para entregar para a sociedade. A colaboração vai ser... O Estado vai definir as suas regras, aonde ele quer investir, aonde ele quer a parceria do terceiro setor, e aí ele vai dizer, olha, eu quero investir em saúde, educação, segurança, turismo, meio ambiente, tá? E aí as ONGs vão se habilitar... Certo. Existe quase que uma, vamos dizer, inscrição... É, mas ele vai ter que dizer aonde. Aonde? Ele vai ter que dizer aonde. E também existe... Isso é muito importante, Eduardo. Vai existir a partir do dia 30 de outubro o cadastro, o termo de fomento. Ou seja, é aonde a sociedade vai dizer o que ela quer. Eu quero que se desenvolva isso. Eu quero que se desenvolva aquilo. Isso é uma vantagem da lei. Eu quero fazer isso. Então, obrigatoriamente, o Estado, o município e a União vão ter que fazer audiências públicas para que consultem a sociedade que ele vai ter que fazer a política de fomento, que é o que a gente chama, dentro da lei, tá? Então vai ter duas vertentes. A colaboração, o próprio Estado, através de ato de império, através de ato de força, ele diz aonde ele quer se desenvolver. E a sociedade, ela vai dizer para o Estado o que ela quer que se desenvolva através do termo de fomento. Isso é importante, porque mostra o protagonismo da sociedade. Cada vez mais, todos esses recursos, todos esses mecanismos, ajudam a população. Então, até hoje, hoje, dia 11 de setembro, infelizmente, não há critérios claros da política de repartição desses recursos. E nós estamos cobrando do Estado. Nós estamos cobrando da União. Nós estamos cobrando do município que ele diga para a sociedade. Isso é um pouco geral, no Brasil todo. No Brasil todo é assim, tá? Porque você só vai, e o político, o bom político, ele sabe disso. A materialização da vontade das ruas, ela só vai poder ocorrer através da legalização desse tipo das entidades. As entidades vão ter que saber se organizar, vão ter que saber capacitar para que alcance essa linha, tanto na colaboração, como no fomento. Onde entra o trabalho, então, vamos aproveitar, do Ministério Público? A partir disso, onde entra o trabalho do Ministério Público? Como é o trabalho do Ministério Público? Porque talvez, quem está nos acompanhando, tem toda essa caminhada, aí o Ministério Público, como é que ele influencia esses vários mecanismos, essas várias realidades? Bem, eu sempre digo que a função do Ministério Público é extremamente complicada, porque você vai ver, lá na Constituição, diz para que serve o Ministério Público, vai dizer que a primeira, a primeira obrigação do Ministério Público é o quê? Defender o regime democrático. Então, se o regime democrático estiver em risco no nosso país, quem é que tem a instituição por incumbência constitucional que tem que defendê-lo? É o Ministério Público. E mais adiante, no artigo 127, ele diz, na promoção e defesa do interesse social. Então, nós estamos falando todo aqui em que a fundação privada tem interesse social. A associação de interesse, a associação para ser, para fazer parte do terceiro setor tem que ser de interesse social. Então, a matéria-prima de trabalho, tanto de uma fundação privada como de uma associação de interesse social, e do Ministério Público é o interesse social. Então, se eu tenho que defender, fiscalizar e promover, automaticamente, por um mandamento constitucional, o Ministério Público vai fiscalizar se o interesse social verdadeiro está sendo cumprido. Então, diante dessas, como é uma materialização dessa fiscalização? E não é fácil. Muitos adeptos da pilantropia, eles não aceitam essa fiscalização do Ministério Público. Vocês escutaram bem, é pilantropia que eles estão falando, não é filantropia. Muitos adeptos dessas não aceitam essa fiscalização. Não aceitam. Não aceitam. E eu mesmo já fui representado no Conselho Nacional do Ministério Público por exercer esse tipo de fiscalização. Mas foi até bom que o resultado dessa representação estabeleceu-se como um modelo para que outros estados sigam a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Olha aí, quer dizer que o Estado do Pará está na vanguarda desse trabalho. Exatamente. Porque a fiscalização das fundações privadas, ela é, primeiro, que é uma fiscalização mais tradicional do órgão e mais cômoda, Eduardo. Sabe por quê? Porque a fundação privada, e a Fundação Nazaré sabe disso, antes de fazer uma alteração no Estatuto, eu tenho que pegar a autorização do Ministério Público. antes de mudar qualquer coisa ali, tem que ter a minha autorização. Já na associação, não. Nós podemos abrir uma associação lá em Chuí e vir exercer os nossos trabalhos sociais aqui. E eu não tenho essa obrigatoriedade. Mas a minha tese, e a tese que foi vencedora, é de quê? O Ministério Público, ele defende o interesse social. E quem exerce o interesse social, seja sobre a forma de fundação ou de associação vai ter que ser fiscalizada. Nesse trabalho, doutor, de fiscalização, vocês encontram muitas irregularidades. Que tipo de irregularidade? Quais são as mais comuns que encontram? Esse trabalho, ele consiste, primeiro, na prestação de contas. Certo. Então, nós organizamos toda a documentação, tanto das fundações privadas como das associações de interesse social. Então, nós fizemos primeiro um levantamento para saber quem é, se ele está cumprindo a sua obrigação contábil, tributária. Quer dizer, a todas as associações, todos esses, no Estado, tanto na cidade de Belém como no Estado do Pará, vocês olham para conhecer a parte disso. Tentamos olhar, nem todos prestam essas contas e hoje nós temos um número de 6 mil entidades, segundo o IBGE, atuando só no Estado do Pará. 6 mil. 6 mil. Dessas 6 mil, nós temos um cadastro de quase 4 mil. Dessas 4 mil, apenas 1.500 prestam conta. O resto, eu estou correndo atrás. Então, primeiro começa esse trabalho. Muito trabalho vai ter. Muito trabalho. Mas é assim, a gente sempre corre atrás. A gente nunca pode, não existe ainda... Depois é um trabalho de conscientização, que requer tempo, mas é um trabalho... Principalmente para você distinguir do erro e da má fé. Então, primeiro começa com esse trabalho de análise contábil, depois a visita em loco. A visita em loco. Que nós vamos ver realmente na prática, porque o papel é uma coisa, a prática é outra. Se existe aquele local, se está tudo ok. Então, nós vamos lá. Infelizmente, a nossa estrutura já... Ela não é adequada, mas nós fazemos na média de duas inspeções por mês, porque eu também tenho as minhas obrigações típicas de promotor de justiça, eu tenho várias ações ajuizadas, eu preciso estar nas audiências, audiências que começam nove e terminam meio-dia. Então, a gente tem que se agendar muito bem com isso. Então, ao final disso, a nossa equipe técnica tem contador, tem assistente social, tem pedagógica, e de acordo com a finalidade da entidade que ela é fiscalizada, nós temos um profissional específico para isso. Após tudo isso, a gente vai dar um parecer sobre aquela entidade. se ela está ok, se está precisando, se tem um equívoco, a gente faz as nossas recomendações, se está usando bem o dinheiro público, e é assim que se processa esse trabalho. Certo. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para falar quais são os principais desafios aqui na Amazônia. O que é que vocês, como uma região como a Amazônia e um estado como o Pará têm realizado esse trabalho de fiscalização, o que é mais difícil para atuar isso. Vamos para o apoio cultural e nós retornamos. Esperamos por você. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o Dr. Rui, Dr. Sávio Rui Bravo, promotor de justiça. Nós estamos falando sobre o terceiro setor. É interessante, eu tenho certeza que você que está acompanhando está gostando porque é importante a gente saber disso e saber também que nós temos um papel. Podemos acompanhar, ver se existe alguma regularidade e o que fazer. também isso que agora no final do programa nós vamos falar um pouco também do papel, da importância da participação de nós como cidadão a atuar e a, quer dizer, a denunciar quando existem irregularidades. Então, no segundo bloco, o senhor estava falando um pouquinho desse trabalho de fiscalização e falava também dos desafios. Mas quais são as principais dificuldades ou desafios que vocês encontram aqui numa região como a Amazônia e como o estado do Pará? Bem, o primeiro desafio a gente tem que que se debater com a nossa própria consciência. O promotor de justiça que quer trabalhar com isso, ele já vai ter a consciência de que é uma função, vai ser uma promotoria, é um aspecto da nossa atuação profissional extremamente árido, que você vai sair daquela zona mais tradicional de atuação. eu fui muito tempo promotor do júri, fui muito tempo promotor criminal, tá? E estamos há cinco anos nessa função depois de... nós temos que mudar um pouquinho de área. Então, a principal dificuldade, eu vou falar como a dificuldade do promotor, é a dificuldade de se aderir ao tema. Você exige um estudo na... é uma área ligada muito com a contabilidade, tá? Uma área ligada extremamente com a contabilidade, tanto é que nós temos convênios com o Conselho Regional de Contabilidade. Área ligada ao direito comercial, por quê? Porque isso tudo está dando uma... tem interferência quando uma entidade não tem o estatuto ou então o estatuto é omisso sobre determinadas coisas, vai se aplicar analogicamente para aquela situação a lei das sociedades anônimas, né? Sim. Então, é uma... esta é a dificuldade nossa do Ministério Público. Então, muitos colegas, eles pedem curso de capacitação, curso de formação, porque no interior eu já fui promotor do interior, já fui promotor de Sôre, Salva Terra, e eu sei quais são as dificuldades ali do promotor. Então, a primeira coisa é a capacitação, tá? A capacitação. você se capacitando, você pode ser apaixonado, muitas vezes, já disse isso, mas assim, a capacitação, até mesmo para tratar daquilo que você ama... Daquilo que você realiza. Quer dizer, essa capacitação, não somente do Ministério Público no sentido de acompanhamento, mas também dessas organizações que vocês acompanham, né? Principalmente delas, né? Porque você vai, toda hora, quando você atua nessa... Nessa área, nessa atividade como promotor, todo dia você vai ter pessoas para atender e essa obrigação legal esclarecer. Certo. Tá? Essa obrigação legal esclarecer. Também é obrigação legal esclarecer o que é que o Ministério Público faz. Eu não posso interferir no processo eleitoral de uma entidade. Eu não posso interferir naquelas disputas de poder que há em toda associação. Tá? Então, isso, o Ministério Público, ele passa ao largo disso. Às vezes, isso falta ser compreendido. Isso é. Tá? Mas, a grande dificuldade no nosso Estado é realmente a questão educacional. Tá? Você abrir uma ONG em município longíquo com todas essas dificuldades é complicado. Às vezes, elas abrem, mas não realizam o trabalho que deve ser realizado. Exatamente. Aí vem o quê? A desmotivação. Tá? E nós temos também que ter uma cultura de se organizar realmente no coletivo. Porque muitas dessas vezes, Eduardo, a entidade que é a vontade coletiva de uma pessoa é representada só em uma. Então, geralmente, eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes, pô, só eu que faço. É. Só eu que tô aqui. É um grupo de pessoas, mas acaba caindo só em uma. Em determinada. É aquela cultura do deixa que eu faço, deixa pra amanhã, que nós temos que combater. Porque ali, você combatendo isso, você vai saber, poxa, por que esse dinheiro aqui foi pra saúde e não foi pra cá? Certo. Porque aí entra também um fator importante dessa fiscalização, que é a questão de coibir tipo de irregularidade, de desvio, de situações que, com certeza, sem essa formação e com falta de planejamento, falta de organização, acontece com mais frequência. com certeza. Você tocou num ponto fundamental. Por exemplo, muitas instituições recentemente, e Belém, os noticiários, deram muita, elas foram usadas no escândalo da Assembleia, uma fundação, uma fundação super tradicional que presta um serviço de suma importância aqui, que foi a Fundação Pestalosa, e ela foi usada por quê? Nos seus cargos diretivos, pessoas não estavam muito bem aconselhadas ou não deram a importância, não se situaram na importância social do trabalho e no histórico daquela entidade e causaram danos a essa própria entidade com a sua omissão, com a sua negligência. Porque, infelizmente, nós temos um pensamento que nós temos que mudar. Aquele pensamento de que o dinheiro público é dinheiro de ninguém. Isso deve ser excluído completamente. Completamente. Porque hoje, você sofre para vir para o seu trabalho, você paga uma... quem pode pagar um plano de saúde altíssimo quando nós deveríamos ter todos esses serviços. Então, quem é que se queixa primeiro? Nós temos que saber nos queixar. O Ministério Público, ele não é... não vai fazer milagre. Eu não tenho uma varinha de cordão e de Fiat Lux. Ou uma bola de cristal como se tem, né? para saber que existem todas aquelas situações. Então, a primeira coisa e a importância das entidades de interesse social, elas têm uma importância em todo o mundo. Você vê hoje, você vai em uma organização como o Médicos sem fronteira. Então, nós temos que cada vez mais apaixonados, sim, mas capacitados. Apaixonados, mas orientados. E depois, porque tem, como o senhor dizia, muitas entidades que fazem um trabalho sério com responsabilidade e por causa de meia dúzia de um grupo maior ou menor, dependendo da situação, aí se coloca tudo no mesmo saco, enquanto que não é verdade isso. Então, existem regras, por exemplo, existem regras que nós fazemos valer. Como elas são entidades que prestam serviço social, então, no conselho administrativo não pode ter marido e mulher, não pode ter tio e tia, pai e filho, porque eu sempre bato isso. Uma fundação, ela não é da família. Uma fundação, ela é da coletividade. E a força disso é que a fundação, ela ganha isenções e imunidades que uma empresa do segundo setor não tem. E aí que justifica a nossa intervenção. Doutor Sávio, é por isso que foi criado, foi feito esse estatuto do terceiro setor para regularizar. Eu queria que você falasse um pouquinho por que nasceu um estatuto para o terceiro setor, já que a gente está falando um pouquinho desse acompanhamento. Na verdade, eu tenho combatido esse nome, porque ele não é a lei 13.019 que vai ter o início da sua vigência a partir do dia 31, dia 30 de outubro, dia 30 de outubro. Ele não é um estatuto. Ele vai regulamentar as parcerias entre Estado e as organizações não governamentais. Para acabar com esse tipo de escândalo financeiro, vai tentar, ela veio para tentar cumprir um freio para que nós não tenhamos mais aqui no nosso Estado um escândalo da Assembleia Legislativa que manchou e muito o nosso terceiro setor estadual. Porque ali foram descobertos os ONGs de fachada. Enquanto outras entidades seríssimas, como a Val, como a Pai, como a Fundação Nazaré, como a Fundação Dionísio Age. Quer dizer, muita coisa que paga a lei 13.019. Não receberam quase, não tem esse acesso. Enquanto isso, outras entidades que foram criadas há 15 minutos atrás já recebem verbas milionárias. Nisso, não é o papel do promotor. O promotor, o doutor Sávio, vai passar. Mas as nossas necessidades vão continuar. Então, é a sociedade civil organizada, conhecedora, perfeitamente consta dos seus direitos e obrigações que vai ter que exigir essa situação. Isso é importante, que é a sociedade civil organizada e nisso a gente entra no... Vai ser realizado agora esse segundo seminário do terceiro setor. O que é esse seminário? Qual a importância desse seminário? O que vai ser debatido? Quem é que participa desse seminário? Este seminário é o segundo seminário que nós, do Ministério Público, nós temos que se reunir. Então, é o momento que eu quero fazer, já é o segundo, eu espero estar aqui no terceiro, no quarto, para que nós possamos reunir a sociedade civil e discutir essa forma dessa participação na realização das políticas públicas. porque as ruas se movimentaram, as ruas gritaram, as ruas gritaram, mas nós temos que ser organizados para participar disso. Diante de tudo isso, nós também, aproveitando, isso foi uma coincidência, eu não sabia que essa lei, a 13.019, que vai regulamentar essa parceria entre Estado e organizações não governamentais ia ser sancionada agora, apesar de nós termos uma participação efetiva nela. Nós contribuímos com alguns artigos, os artigos que eu, infelizmente, os artigos que eu queria ver não apareceram muito lá, porque a gente entende que dinheiro público tem que ser tratado com rigor máximo, né? Mas o gosto, o legislador, o legislador fantasma andou por lá e saiu. a gente já tem essa experiência. Mas é uma oportunidade também de nós reunirmos as grandes cabeças pensantes do terceiro setor. Nós temos aqui, por exemplo, a participação do doutor José Eduardo Sabe, que é um membro do Ministério Público do Distrito Federal e ele é o papa dessa matéria, ele é professor de todos nós e ele vem dar uma palestra aqui amanhã para a gente, né? E temos também o doutor Marcelo de Goiás, Marcelo Henrique, que é o presidente da nossa Associação Nacional de Promotores e Procuradores. O senhor também que vai fazer, né? Tem... É, a gente, nós somos os meros aprendizes nisso daí, né? Mas tem um papel importante, né? A companhia. Vamos, vamos, é uma oportunidade também de nós nos ajustarmos a esta realidade que vai começar a iniciar a partir do dia do dia 30 de outubro, né? E esse... E o público, como você me perguntou, você vai ter promotores, você vai ter juízes, você vai ter defensores públicos, você vai ter estudantes de direito, você vai ter contadores, os contadores são... São... Fundamentais. Fundamentais. Tanto é que esse evento também tem a contribuição e a parceria do CRC. Nós temos um projeto da... Do Voluntariado Contábil, que esse projeto é o único que começou aqui no nosso estado. A entidade que não pode curtirar um contador, ela vai lá no CRC por indicação nossa do Ministério Público, tá? Porque pra mim, Eduardo, interessa, não interessa fechar, interessa é manter os serviços. Às vezes... Mas regularizado, né? Regularizado. Se tiver... Se eu chego nessas associações, numa creche de associação de bairro, e tiver apenas uma criança ali, e o resto tá tudo irregular, eu vou tentar regularizar aquilo. Porque pra aquela criança que não tem a oportunidade de ir pra uma escola, de ter uma educação decente, aquilo ali é a parte lúdica da vida dela. Então a gente tenta, a gente tem esse... Como agente político que o membro do Ministério Público é, ele tem o apoio do CRC, ele tem o apoio do Conselho Estadual e Municipal e de Assistência Social. Essas parcerias são também fundamentais, né? Fundamentais. Ninguém vai mudar essa realidade sozinho. Nenhuma instituição, nenhuma instituição, isso eu sempre digo. Não, vem tudo pro Ministério Público, hoje manda tudo pro Ministério Público. Não, mas sem a participação efetiva, qual é a participação social disso daí? E ao mesmo tempo, nós vamos exercer também na prática a solidariedade, porque a Aval vai receber o certificado de honra ao mérito, tá? Ela vai receber esse certificado como entidade. Exemplo em transparência, exemplo em dedicação de solidariedade, que está tudo correto, outras entidades estão também, mas dentro daquele rigor que a gente tem que ter com o dinheiro público, com o dinheiro privado também, que agora já se sabe que quando entra, quando você doa para qualquer entidade, isso daí é um interesse público que está aí, ela vai receber o certificado de honra ao mérito, tá? Olha aí. E além do que, além da, não só para ficar formalizados apenas um papel na parede, eu estou solicitando da sociedade civil que doe um pacote de fralda geriátrica tamanho M ou tamanho G, porque é isso que eles estão precisando, tá? Independentemente da, se não tiver mais vaga na inscrição, se está ok, mas só esse ato de doar. Já é uma ação de fraternidade, né? De doação para que essas pessoas, como eu digo, que só estão lá através da boa vontade, eles não têm patrimônio quando tem uma fundação, é um trabalho coletivo que eles estão aqui. Coletivo, né? Para que elas se sintam motivadas. Muito interessante. Eu estou vendo aqui o título, o tema do seminário principal é a participação da sociedade civil na realização de políticas públicas. O senhor poderia explicar melhor essa, quer dizer, o papel da sociedade civil dentro dessas políticas públicas, como é que ela pode atuar mais, como é que ela tem sido feita e a partir dessa reflexão que vocês vão fazer juntos também? É, essa participação, ela deve ser incessante. o dinheiro que é distribuído para essas ONGs tem que ser fiscalizado. Eu recebo muitas denúncias todos os dias de mau uso dessa verba pública. Não só a questão financeira, mas a questão de maltrato mesmo. Uma ONG que se diz cuidar de criança não pode ter entre seus quadros pessoas acusadas de pedofilia. Então, tudo isso não é só a questão financeira, tudo isso é política pública. Então, essa participação, como eu disse no início, ela se dá de diversas maneiras e a Constituição é bem pródiga nesse sentido. Então, nós temos o Ministério Público, nós temos também órgãos de controle e esses órgãos de controle é que vão, tem que se tornar mais conhecidos da sociedade para que ela possa se dirigir. Nós temos o nosso site na internet. Ah, isso é bom, dá o endereço do site que as pessoas podem saber que nós estamos quase chegando ao final do programa, assim as pessoas querem dizer, podem procurar o Ministério Público, podem procurar, como é que eles devem? Nós temos um site, um site do Ministério Público, que é o www.mppa.mp.br. E também temos um site da promotoria de fundações, que é o www.fundacos.mppa.mp.br. Olha aí, então as pessoas podem procurar e podem querer se informar mais, saber mais, ter mais detalhes, né? Nós estamos chegando no final do programa, eu acho que foi uma alegria, mas eu deixo uma palavra final que você queira se dirigir ou queira ressaltar como importante desse terceiro setor e do papel da população, do papel também desses vários órgãos, de pessoas que se organizam nesse terceiro setor, que o senhor acha que seja fundamental ainda colocar aqui. Bem, eu primeiramente eu quero agradecer à Fundação Nazaré, a você, Eduardo, que tem divulgado bastante esse nosso evento que está ocorrendo hoje aqui no Pará. Nós estamos, a repercussão disso foi muito boa, eu estou, a gente já, já está um pouco maceteado nessa vida, principalmente nessa profissão, então, quando eu vejo, por exemplo, fábricas de São Paulo de fraldas descartáveis, querendo fazer, entrar em contato com a diretoria da Aval, para que se faça uma doação gigantesca, isso vale a pena muito. Fazer o bem é muito bom, tá? É muito bom. Então, essa rede de solidariedade, nós já estamos lá com a sala recebendo essas fraldas descartáveis, nós temos as nossas dificuldades, temos a nossa dificuldade, a nossa capacitação, nós temos que pensar na nossa capacitação intelectual, mas, acima de tudo, nós temos que ter aquelas bem-aventuranças no nosso coração, tá? Isso é um gesto de amor ao próximo. As dificuldades são imensas, mas eu sempre gosto de encerrar uma frase que é o lema da minha vida, que é uma frase do Paulo Mendes Campos, que diz que a multiplicação das minhas dores são também as multiplicações dos meus sonhos e da minha esperança. Bonito. Obrigado. Foi uma alegria recebê-lo aqui. E você que nos acompanhou, você que esteve presente, eu tenho certeza que você gostou do tema de hoje. É importante que a gente conheça e aprofunde cada vez mais. Obrigado pela audiência, pela participação e até o próximo programa. Até lá.